Olá, aqui é o Victor Palangi e vamos analisar agora a albumina pura de 500 gramas, meio quilo da proteína pura. Pronto, entrega aqui, vamos analisar tudo sobre ela, tá? Bom, começando aqui, informação nutricional, albumina proteína pura, porção de 40 gramas, vem 32 gramas de proteína e 1 grama de carboidrato, ou seja, a informação nutricional dela é boa porque a albumina realmente tem que ter uma grande proporção de proteína, porque a albumina ela vem justamente do ovo, né? Então, faz sentido e justamente não pode ter muito carbo porque o ovo não tem carboidrato, então a informação nutricional dela tá correta. Victor, a gente tem laudo? Não temos laudo, tá? Então é aquilo, ou você acredita na marca, na informação da empresa, ou então você arrisca outra marca, porque a gente não tem laudo, então a gente acaba tendo que confiar ou desacreditar o que tá na tabela, beleza? Bom, aqui fala dos benefícios, tá? A tabela de novo e beleza, então, ok. A gente tem aqui a opção de chocolate, natural, cappuccino, morango ou crepioca, graciana e barbosa, olha só. Nem sabia que tinha essa parceria. E dependendo aqui, você escolhe, por exemplo, chocolate 89,90, natural 89,90, cappuccino 89,90, morango 89,90, crepioca 28,90. Olha só, bem mais barato, né? Por que será? Mas, enfim, então aí você pode, você pode tá escolhendo aí a opção que você achar melhor, tá? Bom, eu imagino que o chocolate, cappuccino deve ser bem gostosinho, né? Porque a albumina tem uma dificuldade realmente em descer, né? Esse é o maior problema da albumina que eu vejo. Além de diluir muito mal na água, o sabor é terrível e também dá gases pra caramba. Mas, pensando em preço, é imbatível em comparação ao whey protein, tá bom? Aqui a gente tem as avaliações da galera. Ah, olha só, olha só um ponto importante, hein? Você que tá aí me assistindo. Por que que o crepioca da Graciane é mais barato? Muito mais barato, né? A gente tava achando estranho. O cara comprou, nosso amigo Robson, comprou aqui, ó. E o da crepioca tem 20 gramas de carbo e apenas 5 gramas de proteína. Ou seja, não é a mesma coisa dos outros. Não é albumina pura. Provavelmente, ó, tem fécula de mandioca, ovo integral e clara de ovo pasteurizada. Ou seja, como é crepioca, eles colocaram justamente a mandioca. E isso aumenta muito a questão do carboidrato e diminui a proteína. Então, ele é mais uma crepioca de verdade mesmo do que uma albumina em si. Portanto, se você quer a proteína, fuja da crepioca e compre as outras opções. Chocolate, natural, cappuccino ou morango, tá bom? Olha aí o Robson salvando a gente de uma furada. Muito bom, chegou rápido, satisfeito. Gostei. Perfeito estado. Chegou rápido. Então, realmente aqui parece ser confiável, beleza? Ele é enviado de Santo André, perto de onde eu moro aqui. Então, é uma saída fácil para São Paulo. Então, por isso, deve chegar rápido também, beleza? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui no link, aqui na descrição vai ter o link para você acessar. Você pode acessar para comprar essa albumina ou então ver outras opções e pelo link você escolher a que você mais acha legal. para o seu atual momento. Questão de financeiro, questão de preferência de marcas e das suas necessidades diárias. É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.